Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então vamos lá sobre a avaliação da panela de inox da Tramontina da marca Ventura. Já usei por um bom tempo, uns dois meses, já usando diretão e tem vídeo aí também no canal, eu vou deixar aqui no card para vocês, o dia que eu comprei esse jogo de panela, mostrei ele todinho aqui para vocês, pessoas que entram aí e vê, investiga sobre as panelas, então que já deixar aqui tudo explicadinho o que eu achei, que eu achei dessas panelas e que se alguém tem vontade aí de comprar a panela dessa marca aí, já vai saber o que acontece e o que não acontece. São quatro peças, olha essas daqui, tem as pequenininhas, essa daqui, média, e depois vem essa daqui que é maiorzinha, maior de todas, olha. Olha como que ela tem a tampa, é muito bonita, lindas. E tem a frigideira, aqui a frigideirinha, olha, frigideirinha, tamanho médio, né, não é o café girão, também não é a cara pequenininha, né. E agora vamos para o que eu achei delas, né, que eu já apresentei elas para vocês, né, ponto negativo dessa panela, gente, não mostrei mesmo. Frigideira e essa panelinha menorzinha, tem um cabinho com longos, né, e tem isso daqui, olha, é horrível. Por quê? Tem esse espaço aqui, acumula muito sujeirinho aqui, e toda vez a gente dá aquele sacrifício para poder limpar. Muito dificuldade, gente. E machuca o dedo também, porque a hora que a gente vai forçar aqui com a buchinha, pega essas laterais, ela dá uma meia cortadinha aqui também, olha, ela é bem, é, tipo, afiadinha. Chega aqui no finalzinho, aí complica mais ainda, aqui é mais estreitinha, né, do que aqui. A gordura espirra mais nesse cantinho aqui, né. É bom que não queima, né, porque é comprido, mas o que já fizeram, devia ter feito assim, porque na lei de eles, que eu estava mostrando para vocês, ó, ela é funda aqui e tem essa alavanca que tampa um pedaço, outro pedaço, dificulta, depois tem esse pedaço aqui dentro. Não sei se vocês estão entendendo, porque é dizer o que vocês estão vendo, ó. É aqui, aí, ó. É aqui. Jesus amado. É assim, ó. É um pedacinho tampadinho aqui, depois tem esse buraco aqui. Então, deu pra entender? Deu pra ver? Então, é que acumula muito sujeira. É isso aí, gente. Eu tô assim, irritada com esse negócio de ter que dar um sacrifício, se lavar, e se piscar, se piscar nada aqui, gente. É isso aí mesmo. E outro ponto negativo, que eu não gostei nada dessa panela, foi por o seguinte. Que, olha, por mais que eu lavo, gente, não penso que eu não lavei não, viu? Isso aqui foi esfregado, esfregado. Fica escuro, queimou bastante, que tem uma mancha bem grandona, que eu tentei tirar e não foi o meio de tirar, não. Ela queima tanto por fora, tanto por dentro. Eu posso colocar fogo baixo, mas não adianta. Ela vai queimar mesmo. Todas as vezes que eu cozinho, é que sacrifício para poder limpar. Tem que esfregar muito e não fica 100%, não. Isso aqui, olha, como que tá. Pra ela ser baixinha, olha como que fica. Ela fica bem queimadinha mesmo. Eu tirei muito aqui, estava mais ainda. As tampinhas dela, é muito legal. Gostei por ela ter isso aqui assim, olha, pra deixar assim. Fica uma beleza. Isso aqui eu aprovo. A única coisa que eu aproveito, elas são essas aqui. Porque o resto, não. E gostei também dessa alcinha aqui, que ela fica fácil pra limpar, né? Podia ser todas assim, olha. Essas daqui maiores, eu gostei da alcinha dela. Mas as menorzinhas, que é o 100 compridão. Vem duas, com essas alcinhas assim, olha. Essa média e a maior, que vem esse cabrinho assim. E essa daqui, não sei por que elas queimam, porque ela é triplo. Então, não sei por que. Eu acho, acho não. Tenho certeza que elas são mais finas que as outras marcas da Tramontinas. Tem mais duas marcas, agora eu não me lembro o nome. E que elas são bem mais grossinhas, né? Eu acho elas mais fininhas que as outras. Apesar que ela é fundo triplo. Mas só que ela é mais levinha, mais fininha. Eu noto isso porque eu já tive outro tipo de panela de inox e de outra marca. Isso aqui é bem mais grossinha e não queimava. E eu achei que essa daqui também ia ser que nem aquelas outras, né? Mas não é, gente. Não é. E eu não voltaria a comprar essa marca. Que jeito, né? Fica aí pra vocês a minha avaliação do meu jogo de panela da Tramontina de Lopes da Aventura. Então, vocês que ainda não se inscreveram no canal e gostam dos nossos vídeos, convido vocês para se inscreverem, para acompanhar os novos vídeos que vêm por aí. Coisa boa, gente. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Vamos novos vídeos.